Minhas crianças estão preparando o doce, gente, aqui, o biscoito de Natal, que todo ano não, né? No ano passado a gente fez, esse ano ainda faz, enquanto dá pra gente fazer, ele tá fazendo. Mostra aí, Kailani. Tchau! Pichá, farinha, eu vou lá, só não vou fazer o saco. É, eu vou lá, tchau. Não precisa fazer muito fino, Matheus. Não, isso não tá tudo fino. Mas é que existe, beleza? Vai. Ok. Já fez algum, não? Já fez algum, não? Sim, sim, sim. Fiz o pau. Deixa aí, Kailani, que já vai fazer. Pronto, Matheus, assim. Se é grosso, Matheus, Matheus, assim, porque depois você quebra tudo. Tem que ser grosso assim, ó. Então, a família, ela dorme na lá em cima. Vai. É, vai. Isso. Piano. Piano, vamos quebrar, vai. Vamos, vai. Mete a massa de novo aqui, mistura a massa. Ok. E vai fazendo. Ok. Dá bem, não tem velhinho. Fica. Não muito, 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 muito. Tá bom. Basta, agora pega a forma. Pega a forma aqui no meu papá. Qualquer uma. Tem que é a fiore. O que é a faixa da fiore? Ok, dá a mão na forma, papá. Sim. Sim, só dá. Cadê o que faz lá na Bruna? Aham. É lá si. Não é bem. Aham. É bem. Não é bem, tá aí. Aham, sabemos que é um papão. Ela tá aqui com Pode, pode ser um papão ou Gamou. Fai... como é? Fai com o cofiole? É muito lindo! Ela é chiesa ou bela? Ela não tem muito! Eu não sei, porque a mamãe... Ela não tem muito! Está fácil! Não, espera! Basta! Fai a forma! Se você torna mais fiole, você pode fazer um pouco, mais assim? Resta vez, ela é feito assim... Fai assim? Tô! Estou fazendo? Fato? Ok. Fato. Fato. Este é muito truque. Bravo, Isabela. Muito truque. Mostra aí, Isabela. Não basta o teu lado agora. Eu devo colocar outro. Deixa eu ver. Abra isso. Deixa eu ver. Fato, deixa eu ver aqui. Vá, vai. Aí vai, aqui. Vai, eu vou colocar aqui. Quer dizer. Ok, vamos lá. Tem isso? É tudo aí. Vou colocar esse cara aqui. Fato! 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 Oh, o roto, o magia. Olha, é um pouco fina, é um pouco grande. Não se regula. Mas isso aqui vai bem. Dizemos isso. Vamos lá. Vamos lá. A florzinha. A florzinha. Apenas. Vai. Vai. A Bela está até cantando, não é, Bela? Vai. Canta aí. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Fai isso, qual é o rei? Isso é um assim. Quando vai, a luna, a luna, a luna, a luna, a luna, a luna, a luna. A luna, ok. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Saca, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Reimpasta aquilo, reimpasta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esbrava. Espeta o meu lado desse coro. O que não falta? O que não falta? Sim, guarda. Vamos lá. E o coro, vamos lá. As crianças terminaram de fazer agora, gente. Os doces. Matheus tá lavando a mão aqui. Né, Matheus? Sim, sim. E daqui a pouco... É, daqui a pouco a gente fazer uma foto de avental ali junto do coisa, Isabela. E aqui tá tudo pronto, vai pro forno. Esse daqui saiu muito largo, né? Espalhou todo. Mas alguns dá pra ver que ele ficou bonitinho também. Esse daqui também, alguns espalhou. Olha pra aqui, gente, como ficou. E ainda tem ali no forno, que é o que eu coloquei agora. E vamos ver como vai ficar aqui no forno. Vai. No forno. Matheus e Isabela fizeram o biscoito e agora estão... Estão fazendo o quê? A provar e começar. E é bono? É. Boníssimo. Bono, bono. Mas as porminhas... É boníssimo. É boníssimo. É boníssimo. Gino? Boa. 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 Mas você está lá. Ah! 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 E pode assaggiar todos. Qua se buga, não?